Quem tá muito perto, joga a mãozinha pra cima aí, vamos curtir, vamos curtir, vamos por uma mão! Sinto muito em te falar, ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa, ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer vírus que você me dá é mais Porque você não é alfisa, a ilha do amor que o Kevin Jones chegou! Mas eu ponho pra quem deseja você Você me dá bloco, coraçãozinho O tanto que eu choro, só falta chover, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love E aí, São Luís, São Maranhão, e aí, meu povo! Tá todo mundo, vem aí! Vamos curtir, vamos curtir! Sinto muito em te falar, ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa, nada mais importa Sem vocês, meu mundo não gira Ele capora Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer vírus que você me dá é mais Só vale se todo mundo joga a mãozinha pra cima aí Joga! Eu só queria desejar Fim de cansofó Você me dá bloco, coraçãozinho O tanto que eu choro, só falta chover, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, bebê, eu te love, bebê Agora eu quero ouvir só vocês Só vocês, São Luís, só vocês, bebê Bebê, eu te love, 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 te love, te love Eu não aguento mais sofrer Everything you do Vamos curtir, não! Aquele seu primeiro cara Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Quero ouvir, vai! Você vai tentar, tentar, até cansar E vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Joga! Você só vai dar certo com quem amou meu Quando seu namorado foi eu Quando seu namorado foi eu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Seu namorado foi eu Eu só descanso quando a gente casar Eu estou no estado do Maranhão Eu estou em São Luís Sejam todos bem-vindos ao nosso show Obrigado pelo carinho, pela presença de cada um de vocês É aqui que é a ilha do amor, é! Cheguei, cheguei! Aquele seu primeiro cara Só que o beijo Aquele seu segundo caso era Mas era o quê? Iri voltar Tentar, tentar Até cansar E vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho? Você só vai dar certo com quem amou meu Lindo demais, lindo demais Foi eu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando seu namorado foi eu Seu namorado foi eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for ser Pela primeira vez aqui em São Luís do Maranhão Sejam todos bem-vindos ao nosso show Quem tá muito feliz na noite de hoje Joga a mãozinha pra cima E a galera da minha pista Joga a mãozinha pra cima A galera do fundão aí Avisa ele do amor Que o Kevin Jones chegou Um, dois, dois Um, dois, dois Você me deixou apaixonado E rock, você nem fez nada Não quero ser precipitado Mas eu já sou seu namorado Sem você saber Tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar Dói demais Saber que é só ilusão Não posso dar vontade do meu coração Eu namoro com você e você não Dói demais Saber que é só ilusão Não posso dar vontade do meu coração Eu namoro com você e você não Você não E você não Você não Diretamente Salvador, Bahia É tudo saco, chula, bebê Tinha tudo pra dar certo Nós dois São Luiz São Luiz vai cantar Eu namoro com você e você não Joga o dedinho e sim Aí, vamos arrochando E você Você Vamos nessa Estamos na ida do amor, minha banda Vamos curtir Vamos curtir Não me julga, não O coração Você Você é meu eu Você é meu eu antigo E eu quero de novo De novo, de novo Hoje o povo Doidinho pra ser Iludido de novo Hoje é dia de sofrer e se apaixonar Vamos rochando, vamos Não me julga, não O coração É que tudo que vai com saudade O dia volta e não tem jeito Por isso eu voltei Por isso eu voltei Mesmo assim voltei É que seu beijo é golpe baixo Eu não me vou ser Eu rodei, rodei Não achei Ninguém fez aiva Mas faz falta Só você, Zaya Só você, Zaya Você Você Pode ser mais alto, hein Vem, Zaya Mas faz falta Você 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 De novo De novo Vem, Zaya Mas faz falta Vem, Zaya Mas faz gostoso Você É meu eu antigo E eu quero de novo De novo, de novo Olha o povo Doidinho pra ser Iludido de novo Olha o povo Doidinho pra ser Muito boa noite Apaixona São Luís Fica aqui São Luís Fica aqui Não vista essa roupa Por favor Meu coração pode pensar Que é despedida Vamos fingir que o sol ainda não chegou E fica em São Luís E fica em São Luís Pro resto da vida Não diz que acabou Porque só te pensar já dói Eu sozinho desfaço Sem você Só cheiro de nós Só com cheiro de nós Fica aí, pelo amor de Deus não vai Meu medo é te deixar ir Camar em outra boca e não volta mais Fica aí, pelo amor de Deus não vai Se eu ver você dando pra outro O amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou penar demais Fica Não diz que há, pelo amor Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quadro sem você Só contigo no último Fica aqui, pelo amor de Deus não vai Meu medo é te deixar ir Fica aqui, pelo amor de Deus não vai Se eu ver você dando pra outro Eu vou beber demais Eu vou beber demais Eu vou penar demais Deixa baixo aqui, pelo amor de Deus não vai Se eu ver você dando pra outro Se eu ver você dando pra outro Se eu ver você dando pra outro Não sente amor Não sente amor Tu podes Tu podes não me alimentar Já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca que eu morro Não me alimenta Já sabe que já me conquistou Não me alimenta Não me alimenta Você Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Quais as armas que encontraram Pra fazer Não me alimenta Se eu ver você Mas não me alimenta Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Tu podes Não me alimenta Já me conquistou Me fere e me risca de amor Não me alimenta, já sabe que já me conquistou Quem tá tomando um, levanta o copo aí, quem tá tomando um aí, levanta o copo aí Cadê os apaixonados da noite aí? Tem alguém sofrer de amor? Hoje é lugar pra se apaixonar, hein? Os codações não param De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo que nós vivemos juntos Acabou Você foi embora E deixou uma saudade com ela Solidão Que sofrer por não ter A felicidade está Em suas mãos Quero ouvir vocês aí, vem! Quero ouvir vocês aí, vem! O desespero e eu já não aguento Essa é a sua indecisão Quem tá apaixonado, quem tá tomando um, levanta o copo Vamos curtir! É inútil tentar Te esquecer Que deixei de te amar De te amar Só que a minha vida não Tem graça sem você Você foi embora E deixou uma saudade com ela E deixou uma saudade com ela Solidão Que maltrata e machuca o meu coração Sofre por não ter A felicidade está Em suas mãos Você vai demorar pra decidir Sobre a nossa relação Você tem que se decidir, viu, bebê? O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa é a sua indecisão Deixa abaixão, deixa só a galera A galera na frente, a galera do fundão A galera do fundão, a galera do fundão A galera do fundão, a galera do fundão Vai! Já chorou pra valer É inútil tentar Te esquecer Que deixei, deixei De te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Já chorei pra valer Te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Cadê os casais da noite aí? Cadê os casais da noite aí? Cadê os apaixonados? Essa música aqui é pros casais, assim, ó Não ligue se eu lhe perguntar Nem vá se estressar Se eu quiser saber Com quem, aonde você tá Que horas vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando no teu pé É que quando a gente quer A gente vai a luta Só não desliga o celular Que eu vou te rastrear Porque quem a ama Cuida ou não cuida, hein? Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo e vou à luta Mas não desliga o celular Que eu vou te rastrear Porque quem a ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler Até seus pensamentos Só pra saber se tá pensando em mim Ei, não é ciúme Eu confio em você Mas vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo e vou à luta Aponta pro seu amor E canta pra ele assim, vai Eu vou cuidar de você Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja a um amor Assim, assim, eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler Até seus pensamentos Só pra saber se tá pensando em mim Eu tenho raiva de você Eu tenho raiva de você Mas dessa vez eu acho que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitaliz Mas é sempre isso Vem seu Luiz Juro que eu não volto Nunca mais E aí? Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não tô mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando Quem tá solteiro dá um gritão aí Eu tenho raiva de você Porque cê beijamente mais Na cama cê tem o poder Mas dessa vez eu acho que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitaliz Mas dessa vez eu acho que é pra sempre Mas dessa vez eu acho que é pra sempre Juro que eu não vou Olha eu beijando a boca do nunca mais Olha eu me acabando A boca do nunca mais Juro que eu não vou Mais atrás Mas olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando Juro que eu não vou Um relacionamento Descente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente bate o louco na cidade e sai moendo Um beijo amores E ainda tô fazendo Eu já aborrei Eu já aborrei Que nunca foi falta de amor com essa falta de maturidade Que nunca foi falta de amor com essa falta de maturidade Eu já aborrei Eu já aborrei Eu te chutei quando a gente bate o louco na cidade e sai moendo Eu te chutei quando a gente bate o louco na cidade e sai moendo A próxima música aqui gera um sucesso com um cara que eu sou muito fã e hoje é um sucesso na voz do Natsu Ferinha que também vai estar aqui hoje com vocês O nome da música é Mande um sinal 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 Eu também amor Eu também amor Que mande um sinal Eu também amor Pra ter que tá bem Mande um zap E mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio Vai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você Será que ela vai voltar mesmo? Cansei de ficar em casa Garçom, desce mais um aí Esse motão vai me acabar Pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra você que tá bem Pra mim tanto faz Manda um zap Já beijou? Já beijou? Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado E se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escutar Se eu tivesse que ter Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te troco Eu não te troco Professor Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado São Luiz assim E se quer procurar E se quer vasculhar Se eu tivesse que Eu não consigo Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Duas Uma seria você Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Uma seria você Uma seria você Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da divina Eu vou falar a verdade E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pensar se antes de ter feito O que chamar de eu Eu sei Que moral minha ter o professor aqui O maior cantor de rocha do mundo aqui Ó Na minha frente Já que você não quer sair Como ruim da só Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um vos Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí A paixão Pensa se antes de ter feito O que chamar Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E vai Beijar minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um vos Que a culpa é nossa De ser ter traído Minha não, né? Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Cava safado E a culpa é nossa Você tem alguém que já chorou Aí na vaquejada? Na cavalgada? No rodeio? Eu já chorei em casa Viu? Não adiante Cinco da manhã De amanhecer Na pista Ainda tem a van correr O litro de greve Já foi o terceiro Tá tudo rodando Dá-lhe um beijo Procurando área Pra ligar pra ela Sandra Eu tô em São Luís Mas só penso nela Ô vaqueiro pra Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Lembrando da minha morena Eu chorei Na vaquejada Quando tocou o pavo Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Lembrando E quem já chorou Dá um gritão Aí Cabi Júli Apaixou na São Luís Cinco da manhã Já foi o terceiro Tá tudo rodando Eu tô pra lá de B Tô procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô em São Luís Mas só penso nela Pra cima Chorei Chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Lembrando da Para lá, Felipe Quem gostou grita ui Então vamos A música que eu mais amo aí Eu amo todos Mas essa O rei da sofrência Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você vem se eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar A vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Abraça tua voz Quero ouvir Eu pago Joga a voz e me canta aí Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Muita zoada aí meu povo Quer vídeo? Daqui a pouco eu volto hein Daqui a pouquinho tem ele pra vocês aí Que honra Te amo professor Que momento é esse que aconteceu hoje aqui em São Luís Tinha que ser na ilha do amor pra esse negócio acontecer E eu já amo vocês demais Eu já amo vocês demais Muito obrigado pelo carinho Vamos nessa Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei Palavra de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu Faz o coração assim vai Só sei Mas hoje sozinho é teu nome que eu chamo Beber te amo Demais Eu só sei dizer te amo, te amo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça às pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Eu daria tudo nessa vida só pra ter você E o destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais Como eu te amo Muito demais Eu só sei Baixinho, baixinho nessa galera, vai Baby, eu te amo Tá lindo, vai Baby, eu te amo demais Eu só sei Saúde Saúde, presidente Jussalino Saúde, presidente Jussalino Um abraço Que amor Assim, ó Diz pra eu ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Mundo particular Solo de guitarra Não vão me conquistar Eu quero você Como eu quero Eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retorque total Vou transformar o seu rascunho Agora não tem jeito Você tá numa cilada É cada um por si Você comigo Consciência, vai Como eu quero Eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como você vem Melhor Longe do seu caminho Lá der, ó Quantas vezes em silêncio Desejei seguir daqui E buscar os meus caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair Eu me toquei Que nas ruas Eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimado Tá feito pra arrasar Parecia um pesadelo Por viver onde que você E é por isso que você E é por isso que você A nossa casa De saudade toda noite Eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Me machucar Diz pro meu olhar Você vai me perdoar Quando eu penso em você Eu sinto raiva do que fiz O meu sorris O meu sorriso O meu sorriso Eu não vou mais Eu não vou mais deixar Não vou mais deixar Começa pra matar um coração Outro amor assim Me machucar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Uma paz ainda agora Será que nunca lembrou Vem se enganou Tá sozinho agora Chora A saudade, a solidão Já já vou cantar pra você, tá bom? As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tô longe de você Volta, meu amor Volta, meu amor Se também for seu desejo Valeu! A J.R. gravando tudo? Tamo junto! A J.R. gravando tudo? Eu não sou exemplo pra ninguém Sem esperar por quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que cê foi fazer? Então, quem tá feliz? Jogamos e aí! Acho que a nossa comunicação valeu! Eu falava tão... Eu era gostoso, mas você se imaginou Acho que a nossa comunicação valeu Eu falava tão, 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 tão Eu não sou exemplo pra ninguém E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Cê esperava o quê, bebê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado No conto de fadas que cê foi? É pra bagunçar! É pra bagunçar! Então bagunço! Joga a mão, só que tá solteiro Canto mais alto aí! Acho que a nossa comunicação valeu Eu falava tão, 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 tão Eu não sou, tão, 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 tão Eu não sou, tão, 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 tão Eu não sou, mas você se imaginou Acho que a nossa comunicação valeu Eu falava tão, 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 tão Era gostoso, mas você Apaixonou, apaixonou, apaixonou São do Maranhão A capital do Maranhão, São Luís Mais bagunça, mais bagunça, vai Sucesso do Safadão! Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putada E que eu não vou dar bonita Ela fala que eu não presto E que eu não tô mais Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Que cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? E que eu não sei o que eu não presto Porra nenhuma, tu tava na rio porrada 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 Estamos em São Luís do Maranhão Vire o meu bagunça, eu bagunço Aí! Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria E que eu não vou dar bonita Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria O quê? Só que hoje eu tô em São Luís Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Que cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Joga a mãozinha e diz o que vai para Porra nenhuma, tu tava na rio porrada 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 Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo dos lençóis Que chega e ainda tem lua Passa a noite toda a lua E faz até o nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente Porque nenhum dos meus é de Paz bonito, São Luís, vai Mas eu gosto Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se alegrar A gente usa a cama Sem amar Olha o que me aconteceu A gente A gente se entende assim Porque nenhum dos meus é de Prazer Mas eu gosto Mas eu gosto assim A gente se pega sem se alegrar A gente usa a cama só pra se usar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se alegrar Sem amar Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ai meu Deus do céu Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Faz o que você sabe fazer Me dá pra ser Já que é só isso que você sabe fazer Me dá pra ser Tem que respeitar essa galera Que já conhece a música nova Aqui em São Luís É isso Pode cantar ela inteira pra vocês então Então vamos lá Kev June e Mariana Fagundes Mariana Fagundes Kev June A letra é assim ó Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso, eu nem quero Quem aprendeu canta aí Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá pra ser Já que é só isso que você sabe fazer Me dá pra ser Já que é só isso que você sabe Filma a galera aqui de São Luís No Marinho Joga a mãozinha pra cima e pegou Esse é o Kev June Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração E me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Mas eu não posso Eu nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá pra ser Já que é só isso que você sabe fazer Me dá pra ser Já que é só isso que você sabe fazer Então deixa comigo Deixa comigo Pode usar Pode usar E você da música nova dá um gritão aí Obrigado Vamos aí, vai Exagerado Sim, sou mais você Que eu sobrevivo Sobrevivo De olhares E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça Minha cabeça não ajuda Loucura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não vir Eu só queria ter você por perto A culpa é sua por ter esse sorriso Só a culpa é minha Vou me apaixonar Joga a mãozinha pra chegar até o céu, vai Só isso Sem você a vida não continua Não brilha que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Se apaixonei Pelo que eu inventei De você Marilha, a gente ama Mas você sou minha É tipo um vício que não tem mais culpa E a dor é de quem É a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar Só isso Não brilha que eu não tô falando com você Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não brilha que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Quem ama a rainha da surpresa dá um gritão aí Meu coração fez um fã-clube Ah, meu amor Depois no show Na terra que cê deu Seu fã número Sou eu Sou eu Quando bater a saudade Sabe lá no céu aquela estranhinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Ela brilha mais toda vez que te vê A gente já tinha cantado a música do rei da sofrência Agora da rainha da sofrência Agora ficou gostoso Qual foi a música que a Marília gravou aqui Naquele Todos os Cantos? Alguém lembra? E no começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração Eu já entendi, vou cantar a outra, tá bom? Só metade doer, te amo Mas todas são boas É uma ciúmeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei É uma ciúmeira atrás da outra Só que é outra música que ela gravou aqui Não é essa, minha banda Ô, mas quem errou foi você, viu, mulher? Que falou É essa? Eu não sei se eu lembro muito não Mas vocês me ajudam a cantar? Vai, vai, não é isso? Já memorizei o seu corpo todo Doa que doer Essa é a verdade Dentro de mim Doa que? Quase no amor Baixe, baixe, baixe Vai doer demais escutar o seu vai vai Depois do I Love, o saber que seu corpo nunca mais acendei Uma salva de palmas para a rainha da sofrência Maria Mendonça, falando em saudade a gente está morrendo Mas está aqui suas músicas para a gente escutar Se tiver coragem de dar uma cutucada naquela pessoa que te fez sofrer Manda um áudio para ela cantando essa música agora Que ela está querendo voltar para você, vai Não tem cachaça aqui, só tem suco Olha só você, depois que me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena é uma porra Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje é o quê? Hoje é a pena De jeito nenhum, não quero não O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Eu não tô nem aí, bê Você jogou fora Isso não se faz Você jogou fora A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Você se lascou Quem perdeu que chore, viu E quem achou E quem achou Que deu valor Se não perde também É ou não é? Bem alto Bem alto Hoje é você que está sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não Nem pintado de ouro E se me der um iPhone Do novo eu não quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer Deixa baixinho Deixa só, galera, vai Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Você se lascou Dá uma vaia pra pessoa Que te perdeu aí Vamos nessa Hoje aqui As músicas só dos ínculos O nome da música é Leviana Cadê os homens aí Que já passou com a Leviana na vida Eu já tive uma Leviana Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais Jamais entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Me tiras misturadas com os seus inimigos Eu acreditava nas suas palavras Fazendo mil loucuras comigo Iria acreditar Fazendo mil loucuras comigo Iria acreditar É, eu vou ter que acabar o show Já foi, né, Júnior Seixas? Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Não vem me procurar Eu já tô em outra Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Já foi preciso Teu segredo O meu sorriso Como eu pude um dia me apaixonar Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia Se errando Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim, viu Só se sabe o que é bom Quando conhece A festa toda joga a mão pra cima E diz graças a Deus, vai Graças a Deus, vai Vem ver sofrendo Não quero Faça um favor pra mim Nem venha me Procurar Nem vez que eu fiquei na pior Não vem me procurar Eu já tô em outra Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo Meu sorriso Não perco mais um dia De som Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo O meu sorriso Teu segredo O meu sorriso Galera, ó Galera, ó Galera, ó A letra é assim, ó Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona E creio encapulado Ela pode ser bruta Ela pode ser brava A letra é assim Vê se não é verdade, ó Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei Foi ela quem julgou minhas lágrimas Critica o meu futebol e o meu barzinho Mas se eu tô na deprê Ela me dá carinho Tá sempre com razão Reclama até do que eu não fiz E agora minha mãe concorda com o que ela disse Mas quando tá de boa Ela é um amorzinho Eu tenho a mulher mais foda do Brasil Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona E creio encapulado Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona E creio encapulado Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona E creio encapulado Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo Então você assim, você assim Vem, vem, vem Uou, uou, uou Uou, uou Mas eu não largo o São Luís aqui Mais por nada Uou, uou, uou Uou, uou Mas eu não largo Aponta pra sua mulher Diz eu não te largo Por nada gostosa Muito obrigado Aquele meu primeiro cara Sempre estava Só que eu vejo Desencajada MC Belão Meu maestro Paulinho, a percussão Edu Felipe Diego Meu batera Você vai rodar E pivotar Muito obrigado galera Até a próxima Se Deus quiser Super beijo pra todo mundo Aqui da frente A galera do Furnão Super beijo pra vocês Muito obrigado A galera do Furnão Super beijo Muito obrigado pelo carinho Até a próxima Você só vai dar certo Quando alguém Amor meu Sai do chão Muito obrigado São Luiz Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso Quando eu vim de casar E eu sou o nome Você vai rodar e me voltar Tentar, tentar até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado foi eu Eu só descanso quando a gente casar E eu sou o nome você 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 E eu sou o nome você